Vi sua cara nos cartazes de procurados É, o esconderijo da Night Rage Deve ficar bem perto daqui Bonitinha essa Daena Vamos nos divertir muito com ela Meus amigos, nessa cena que vocês verão a cama E não tem pena nem dos figurantes Do que aparece pra lutar contra ela Mas eu vou falar uma coisa, esses figurantes são sendo uma vergonha Da profissão hoje em dia Eu sempre fui pra morrer sem fazer nada, então agora fique com o clip Até depois de morta Só cuidado com a mágica O que? Estão distraídos E logo no território inimigo Ela é rápida Desgraçada, vou levar essa maldita comigo O meu venimento Tá envenenado Um corte e uma morte